no meu som? Não, o que que tem ele? Escuta só. Eu não ouvi nada. Exatamente. E sabe por que? Porque alguém derramou refrigerante no amplificador. Já disse às crianças um milhão de vezes pra não mexer nas minhas coisas. Você viu quem foi? Eu não vi nenhum deles fazer isso. Oi pai. Nada de oi, vem cá. Vem cá. Deixou cair refrigerante no meu som? Eu não. Não bebo refrigerante. Meu corpo é um templo. Só bebo água. Além disso pai, a gente sabe que não deve mexer nas suas coisas. Tira o seu tempo da minha frente. Cad? Não estou falando com você. É, mas eu estou falando com você. Derramou refrigerante no meu super estéreo? Nem alcanço a droga do estéreo. E se eu alcançasse, mexeria só porque você é mau. Olha que eu sou capaz de resolver isso aí em cima, hein? Michael, eu tava de pé bem aqui. Eu tava cantando com a Whitney Houston. E sabe quando ela atingiu aquela nota? Uh! Eu cantei uh! De meus braços uh! Tá, foi assim, tá? Como pôde fazer isso? O meu sonzinho estéreo, lindo. Foi um acidente! Sabe o quanto eu dei duro pra isso? O quanto eu economizei pra comprar essa raridade high-tech? Sabe de uma coisa? Não entra mais Whitney nesta casa e nem o marido dela que eles só causam problemas. A mamãe Cici Houston também não vai entrar aqui. Eu também não gosto da Dione Warwick. Sabe de uma coisa? Espera aí. Você disse que não sabia quem tinha sido. Não, não. Eu não disse. Eu não disse. Não. Ah, disse sim. Não. Na verdade, o que eu falei é que não vi nenhum deles fazer isso. Foi exatamente o que eu disse. Ah, já saquei. Vai torcer a coisa toda. Vai começar com o joguinho. Michael. Não, 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 não. Como pode fazer isso comigo? Como é possível fazer isso comigo sabendo o que isso aí significa pra mim? Sem punição. Sem punição.